Uma orientação importante aos aposentados. Quem contribuiu durante mais de 10 anos no plano de saúde da empresa poderá continuar sendo atendido pelo resto da vida. Empregados demitidos sem justa causa ou trabalhadores que se aposentam têm direito, se quiserem, a permanecer no plano de saúde da empresa. A regra é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e prevê aplicações distintas a depender do tempo de contribuição de cada empregado. Aos que estão no plano há mais de 10 anos, o benefício poderá ser vitalício. O empregador deve sim comunicar o direito de permanência desse beneficiário no plano de saúde e no ato de comunicação da aposentadoria. Caso isso não aconteça, a ANS deixa muito claro que esse ex-colaborador e agora aposentado, beneficiário que é, poderá recorrer-se ao RH da empresa ou então até mesmo ao plano de saúde. Se em nenhum dos casos a situação resolver, ele pode fazer uma denúncia lá na ANS para resolver o problema. Depois de comunicado pelo empregador esse direito de preferência, esse beneficiário terá então ali 30 dias para manifestar seu interesse em permanecer vinculado ao plano ou não. Se o beneficiário tiver contribuído com o plano de saúde por pelo menos 10 anos, ele terá direito de permanecer indeterminadamente nesse plano de saúde após a aposentadoria. Por outro lado, se o prazo for inferior a 10 anos, aí neste caso, verificar-se qual é o período que ele ficou vinculado e será esse o tempo de vínculo após a aposentadoria. Mas é uma obrigação da empresa fornecer o direito de permanência. A professora de Direito do SEUB, Daniela Torres, explica, no entanto, que quando o empregado faz a opção de seguir com o plano, ele será responsável pelo pagamento das mensalidades de forma integral. A partir do momento que finaliza o contrato de trabalho, o trabalhador opta pela continuidade do plano de saúde e quando ele tem essa opção, ele faz essa opção, ele que vai ser responsável pelo pagamento do plano de saúde. Esse trabalhador que se aposentou não gera uma vitalicidade em relação ao plano de saúde. É um contrato do plano de saúde, agora que era com a empresa, e vai passar a ser com essa pessoa física, ou seja, com esse trabalhador que se aposentou. A legislação que prevê a permanência de trabalhadores e aposentados nos planos de saúde das empresas existe há mais de duas décadas. E segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não há um volume significativo de demandas sobre este assunto na Justiça, justamente porque as regras para a obtenção deste benefício são claras. Além dos requisitos relacionados ao tempo de permanência, a legislação prevê que o trabalhador não pode ser admitido em outro emprego e precisa ter contribuído mensalmente para o plano de saúde da empresa. Há que se observar alguns aspectos. Quais são esses requisitos que são necessários? Quem está na ativa, só é possível fazer essa opção, pretender e fazer opção de permanecer no plano de saúde, aquele que é dispensado sem justa causa. Diferentemente do aposentado, que a sua situação jurídica de aposentado já o permite fazer essa postulação de manutenção. E um outro requisito que é muito importante é a da contribuição. O segurado, o empregado tem que contribuir mensalmente, independentemente de utilização de algum serviço do plano de saúde, mas ele deve contribuir mensalmente, parcialmente ou integralmente. Aquelas situações em que a empresa arca integralmente com o valor do plano de saúde, isso afasta o direito desse trabalhador, desse empregado, de postular, de optar, de fazer opção em rescindir o seu contrato de trabalho, quer por dispensa sem justa causa, quer por aposentadoria, a manutenção no plano de saúde. O presidente da Aliança para a Saúde Populacional afirma que esse direito, garantido aos trabalhadores que contribuíram com os planos, é totalmente sustentável e não desequilibra as atividades das operadoras de plano de saúde. Isso traz benefício para todo o sistema. Uma pessoa que contribuiu durante 10 anos para o financiamento do plano de saúde e conviveu dentro do sistema de saúde privado, não é uma pessoa que deve estar subatendida, subtratada ou subcuidada. Então, essa pessoa tem não só o direito, como a necessidade de manter os cuidados e assistência de saúde, mesmo depois de demitida ou de aposentada. Então, é fundamental que as pessoas sejam informadas, comunicadas desse direito e exerçam seu direito da forma correta.